A Brancisa, estamos nesse tempo bendito da Páscoa. E hoje, como índice cria, neste dia 25 de abril, treinamos a festa do Evangelista São Marcos. E até foi chamado Brancis, o filho querido de Pedro. Pedro o adotou como filho, porque ele o ajudou principalmente na prisão lá em Montes. A primeira leitura de hoje traz para nós várias educações do apóstolo. E vai nos dizer logo de início, exercícios de humildade. Deus rejeita os jovens orgulhosos e ama os humildes. Como é importante essa virtude? E como nós temos que lutar ainda para consegui-la? Muito obrigado. Vamos lá. Provação. Vamos lá. Obrigado.